oi pessoal tudo bem estou contando a história resumida duramayna se você não viu os outros vídeos volte lá e veja para que você não fique perdido tá bom a cerimônia foi realizada e protegida dos demônios subarro e maritia o sábio vishomitra levou os dois irmãos para a cidade capital de mitila onde djanaka o ilustre rei filósofo iria realizar um sonho vara de sua querida filha cita sonho vara era a cerimônia na qual a princesa escolhe o potencial noivo no caminho eles viram um belo local deserto onde o sábio gautama costumava viver com sua esposa a ralha era um local em paz e sagrado para meditação de repente apareceu a mulher muito bela ali como se fosse um fantasma e na sequência via se luz e saindo de seu corpo como se fosse um pássaro livre de uma gaiola e aquela visão subiu aos céus o sábio admirado com aquilo que tinha acontecido contou que um dia o senhor indra disfarçou-se de gautama e entrou na cabana do sábio justamente em sua ausência para testar a castidade da bela a ralha que era vaidosa de sua beleza tendo cometido um grande pecado o semideus indra saiu da cabana e se sentindo culpado esbarrou no sábio gautama que lhe amaldiçoou a se tornar um eunuco então gautama amaldiçoou sua esposa que tinha errado dizendo vivendo aqui no ar você ficará invisível a todos até que o próprio serviço no visite esse local como o serviço estava na terra na forma de rama todos puderam ver a liberação daquela moça agora o grande sábio vishomita associado a rama e lakshmana avançar em direção à cidade de mitila a capital de videira o rei jannaka era conhecido como videira na verdade ele era considerado um rei santo assim que jannaka viu rama ele ficou fora de si com grande alegria inclinando a cabeça em respeito ao grande sábio ele perguntou quem eram esses dois príncipes e o sábio respondeu eles são filhos do rei da charata eles vieram comigo para o sonyavara de sua filha então o rei jannaka levou-os ao local do sonyavara onde aconteceria uma prova a qual os príncipes eles deveriam levantar o arco do senhor shiva a história desse arco é a seguinte havia três demônios muito poderosos eles conseguiram criar três máquinas voadoras que eles utilizavam para atormentar os semideuses nos planetas celestiais eles viajavam de planeta em planeta com essas três máquinas voadoras que eram de tamanho de uma cidade e causavam muitas tribulações por onde quer que passavam os semideuses preocupados oraram ao senhor shiva para que ele pudesse resolver a situação então o senhor shiva aceitando aquela missão foi até a montanha sumero e ela se transformou em um arco ananta o senhor shisha se transformou na corda a deusa láxia se transformou no sino e o próprio senhor vishnu se transformou na flecha mahadeva mirou aquela flecha nos três aeroplanos dos demônios e depois de acertá-las as três caíram pegando grande fogo assim como um cometa que é visto no céu o senhor shiva entregou aquele arco de novo posteriormente para os descendentes de Maharaja Janaka mas como o arco tinha o peso da montanha sumero nenhum ser humano comum conseguiria levantá-lo somente uma pessoa virtuosa e pura de coração conseguiria levantar aquele arco como se fosse um lótus então rei Janaka convidou muitos reis e príncipes a se reunirem lá de toda parte da índia vieram reis e príncipes para ganhar a mão da princesa cita o arco era tão grande maciço que até os grandes campeões como o próprio rávana e banássura não conseguiram levantá-lo muitos príncipes e reis valentes apresentaram-se um por um mas ninguém poderia levantá-lo o que dizer então de dobrar o arco e colocar a corda que estava solta a maioria dos pretendentes de cita sentiram-se desanimados e humilhados muitos tentaram mas ninguém conseguiu mexer o arco um milímetro tendo visto a situação tão miserável de todos os pretendentes o rei Janaka ficou atordoado e se sentiu muito pesaroso ele se levantou e disse acho que não resta mais nenhum herói nessa terra não é a vontade da previdência que minha filha cita se case ela é destinada a permanecer virgem por toda a vida se eu soubesse que a terra não teria um herói de tal nível eu nunca teria feito o voto que minha filha só casaria com quem levantasse o arco e aí e aí e aí e aí